Fala aí galera, quem quer falar é Cassiano, eu estou trazendo mais um vídeo para vocês de Minecraft, eu mudei minha skin E ó, vocês podem ver que eu estou fazendo algumas coisas aqui E vamos lá Muito bem, eu coloquei no botão, mostra, vou tirar aqui e ver que ele desaparece Eu vou colocar de novo aqui ó, o que ele fez das mostras, os nobs O que ele gostou Toma Sniper 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 O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. É, eu acho que eu vou colocar meu fone. Se eu for agitar você, está aqui. Talvez sim, talvez não. Pronto. Vou aumentar você aqui o som. Ai, está gravando. E... Espera. Vamos lá. Vou pedir minhas coisas. Estou sem nada. Eu morri. Vou pedir minhas coisas. 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 Calma. 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 Vou pedir minhas coisas. Vou pedir minhas coisas. Eu acho que eu vou pedir minhas coisas. Eu acho que eu vou parar com o vídeo por aqui mesmo. Se vocês gostaram. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar seu like, se inscrevam no canal, se vocês ainda não for inscrito. E... Tchau. Tchau.